Começa agora o programa da Senadora da Gente, Erika Morim 555. Experiência e competência são duas qualidades fundamentais para cuidar do Ceará e dos cearenses. Tenho muito orgulho de trazer isso comigo e estar ao lado de quem tem preparo para fazer mais para a nossa gente. Com o apoio de Roberto Claudio como governador, sei que podemos fazer muito por quem mais precisa. Meu trabalho como deputada tem sido de intensa luta pelos direitos de crianças e adolescentes, defesa das pessoas com deficiência e valorização da família. Fui autora, por exemplo, da lei que garante prioridade de atendimento às mulheres vítimas de violência na rede de saúde pública e privada. No Senado, será possível ampliar ações como essas. Nossa campanha segue nas ruas e nas redes. Convido você a seguir nossos perfis oficiais. Sou Erika Morim, candidata à Senadora 555. Com determinação e cuidado, ela 555 será confirmada. O que te fez chegar nessa profissão, passar a trabalhar dirigindo? Eu era super visora de vendas. Eu me sentia muito triste por não ter tempo para os meus filhos. Quando eu chegava em casa, eles já estavam dormindo. Isso me deixava, assim, com a mãe não tão suficiente para os filhos, não é? E aí eu procurei esse meio. Hoje eu consigo conciliar. Dani, eu te escutando agora. Eu começo a refletir que foi a mesma coisa comigo. E eu nunca consegui, desde que o Caio nasceu, ter um emprego formal. Porque com todas as demandas de terapia, de cuidado que eu tenho que ter com ele, Então, advogo no meu escritório, fazendo o meu horário, fazendo as minhas demandas, para que a gente possa atender os filhos. Camila, o que fez você entrar na política? Estou sentada com o meu marido e com um amigo, reclamando. Porque as mulheres não têm apoio, não têm assistência à saúde para os seus filhos. Pedido de internação, de medicamento diariamente, recebendo essas demandas como advogado. E aí eles dois olharam para mim e disseram, mude. Mas eu não consigo, já estou advogando, advogo para muitas pessoas. Eu não tenho mais como tem. Entre na política. Ele, eu duvido que você tenha coragem. No outro dia, eu estava atrás do partido. Eu acho importante, Camila, a pessoa ter uma história como a sua, nos representando. Porque você conhece a nossa dificuldade, a nossa dor. E consegue ver as coisas com mais amor. Que é eu ter um filho, a dificuldade do dia a dia. Então, conciliar tudo isso e você nos representar, é muito importante para nós, mulheres. A história da Dani é só mais uma entre muitas. Por isso, eu quero ir para o Senado, para dar voz a essas mulheres. Camila Senadora, 700. Começa agora um novo tempo. O Ceará, três vezes mais forte. Governar é cuidar das pessoas. No nosso governo, isso foi realidade em todas as áreas. Foi com esse compromisso e muito diálogo que enfrentei a pandemia. Precisei tomar decisões duras para proteger a vida dos cearenses e superar a falta de preparo e apoio do governo federal. Agindo no tempo certo e cuidando do nosso povo. Nossos profissionais de saúde foram parceiros e verdadeiros heróis. A eles, dedico meu eterno reconhecimento. Nunca o Ceará e o Brasil precisaram tanto do serviço público de saúde. Graças à interiorização da rede, que é um trabalho contínuo de ampliação do atendimento, conseguimos salvar muitas vidas. Compramos e botamos para funcionar quatro hospitais. Um investimento que ficou para sempre na saúde pública. Até a pandemia, só quatro cidades possuíam leite de UTI. Agora, são mais de vinte municípios atendendo todas as regiões. Somamos forças com instituições públicas e privadas. Desenvolvemos o capacete Elmo, que salvou vidas de milhares de pacientes e foi premiado internacionalmente. Somos um governo de inovação. A gente acredita na ciência e na vacina no braço. Por isso, garantimos a distribuição eficiente de vacinas em todos os municípios. Nesses oito anos, a saúde avançou muito no Ceará e vai continuar avançando com o Lula presidente, eu mando o governador e comigo no Senado, garantindo mais investimentos para o nosso Estado. Camilo Senador Apóstolo Ribeiro, deputado estadual, 90-0-91. Do jeito que está, não dá para ficar. Estou com o capitão. Seu estadual, Fábio Marangoni, 90-180. Esporte e Saúde me representam. Estou com o capitão. Ei! Fala, galera! Sou Godofredo Pepe, candidato a deputado estadual com o número 10-700. O esporte mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Vou lutar para a inclusão do esporte nas escolas públicas. Os autistas, idosos e as pessoas com deficiência também merecem ser incluídos. Para a deputada estadual, vote Godofredo Pepe em 10-700. Uma vez campeão, sempre campeão. Os... Olá, meus amigos. Eu sou Emília Pessoa e quero ser voz para a cidade de Calcaia e para todo o Ceará. Quero ser a sua deputada estadual. Vote com confiança. Vote Emília Pessoa, 45-123. A mulher representa a maioria dos eleitores e somos a minoria entre os eleitos. É hora disso mudar. Precisamos ter vez e voz. Vote na mulher. Vote Nath Herculano. 45-045. A sua deputada estadual. Sou Diego Barreto e na Assembleia fui o autor de leis que levam mais esporte para as escolas e enfraquecem financeiramente as facções. Vote 45-333 por um Ceará com menos violência, mais igualdade para as mulheres e oportunidade para a juventude. 45-333. PDT. O que aconteceu no Aracati? Essa é a pergunta que todo o Ceará se faz hoje. Transformamos uma cidade em cinco anos através de muito trabalho e uma gestão eficiente. Peço seu voto. Guilherme Bismarck, deputado estadual 12-14-4. Com Roberto Claudio e Ciro. Bora, bora. Eu sou Fran Hipólito, candidata a deputada estadual. Sou mulher, sou mãe e quero ser porta-voz daqueles que foram silenciados. Meu compromisso com o povo já vem de uma longa caminhada. Vote 12-457 com Roberto e Ciro. Pelo Ceará e por sua família, para deputada estadual, vote motorista Aragão. Sua melhor opção. Vote 12-579 com Roberto e Ciro. PSB. Sou Gracinha Rodrigues, filha de Canidé. Estou candidata a deputada estadual com o número 4277. Com Roberto Claudio e Gracinha Rodrigues, 4277. Sou Margarete Barbosa e estou em defesa das mulheres, da democracia e dos movimentos sociais. Estou com você e com Roberto Claudio. Vote 40-777. Olá, sou Esté Ferreira, candidata a deputada estadual com o número 40-222. Sou jornalista, esposa e mãe e represento o nosso Cariri. Quero muito ajudar o nosso Ceará e para isso precisa apenas de um votinho seu. Esté Ferreira, 40-222 com Roberto Claudio. Eu sou o deputado Leonardo Araújo, com o número 15-15-1. O trabalho que desenvolve o nosso Ceará, ao lado de diversos municípios, concretizando o sonho do povo cearense. Leonardo Araújo, 15-15-1. O que você acha da criação de um Conselho Tutelar Animal? Você sabia que essa foi uma das propostas apresentadas pelo nosso mandato? Para continuar essa batalha é preciso do seu voto. Para deputado estadual, Aldir Quimota, com o número 15-123. Olá, eleitores. Aprovamos o projeto de minha autoria. A implantação dos caixas 24 horas nas cidades do interior. A próxima será sua. Para deputado estadual, vote. Edilário Prado, 15-1000. Meus irmãos e minhas irmãs cearenses, é com muita alegria e com muita satisfação que eu me dirijo a todos vocês. Sou Zezinho Albuquerque, com o número 11-111. Quero continuar contribuindo com o Ceará. Um abraço para todos vocês. Zezinho Albuquerque, 11-111. Sou Ilma Coutinho, candidata a deputada estadual, com o número 11-333. Estou na luta por nós mulheres e pelo nosso sertão. Por um Ceará melhor, vote Ilma Coutinho, 11-333. Olá, meus amigos cearenses. Venho novamente pedir seu apoio e voto de confiança para darmos continuidade ao trabalho que iniciamos em 2002 no Parlamento Cearense. No dia 2 de outubro, vote João Jaime, 11-1000. Progressista! Quero ser a voz da mulher, do agricultor, da juventude, dos autistas. Quero cuidar do Vale do Jaguaribe e de todo o Estado. Para deputado estadual, vote Juliana Lucena, 13-555, para servir ao Ceará de coração. Sou Pedro Lobo, 13-7-11. Defenda a geração de emprego e renda, a agricultura, a educação e a saúde. Venho do Cariri, para fortalecer o Ceará. Peço seu voto. Pedro Lobo, deputada estadual, 13-111. Sou Luana Valim, mulher negra, trans, militante da causa dos idosos, com o projeto de inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho. Luana Valim, deputada estadual, com o número 13-220. A voz da população LGBTQIA+. Como líder de Camilo Isolda, na Assembleia Legislativa, temos conseguido grandes conquistas para os cearenses. Para continuar o trabalho com o Elmano Camilo e Lula, vote Julinho, 13-7-89, para deputado estadual. Sou autor da lei que redefine a área de proteção ambiental do Rio Ceará, e da lei que destina 5% das casas construídas pelo Estado para pessoas portadoras de deficiência. Sou Walter Cavalcante, candidato a deputado estadual pelo IPV, com o número 43-640. A indústria da confecção agora tem um representante. Faça seu voto valer a pena. Da Jeano Cândido, 14-522, tô com o capitão. Pela Educação e Segurança, vote Alberto Lima, 70-070. Tô com o capitão Wagner, governador. Respeitando e cuidando das famílias. Vote Tomás Holanda para a deputada estadual, 70-1-2-3. Estou com o capitão Wagner, 44. Sou Priscila Rocha, candidata a deputada estadual, cristã, conservadora e fonaudióloga. Junto a você, irei defender a vida, a família, a liberdade e a inserção da saúde nas escolas para promover uma inclusão social mais eficaz. Acredito que o que falta para avançarmos com políticas públicas na saúde e educação do Ceará é um olhar sensível de uma mulher. Sou Priscila Rocha, sua deputada estadual. 44556. Estou com o capitão Wagner, governador, 44. Olá, meus amigos. Sou o professor Cardoso Neto e quero ser deputado para acabar com as injustiças e ilegalidades que existem em nosso Estado. Minha maior bandeira é a defesa dos concurseiros e concursados. Uma classe totalmente esquecida e injustiçada. E a sua participação será fundamental. Meu número é 44027. E estou com o capitão Wagner, governador, 44. Salve, salve, meu povo do Ceará. Eu sou Ivan Cabrileiro, o Cabrileiro do Capitão. Meu número é 4401. Vou lutar por melhoria da segurança, educação, esporte e lazer, empreendedorismo e projetos sociais. Unidos por um Ceará melhor. Estou com a senadora Camila Cardoso, número 700 e com o capitão Wagner, governador do estado será 44. PSD. Vote 55345. Tião Simpatia, cultura e cidadania. Sou autor da Lei Maria da Pia em Cordel e há 28 anos atuo no campo da cultura popular. Na Assembleia serei voz ativa em defesa dos artistas cearenses. Estou com o Roberto Claudio. Sou Wagner Castro, professor, historiador, compositor e músico. Sou candidato a deputado estadual pelo PSD. Meu número é 55777. A educação é minha bandeira. A educação muda as pessoas. Você muda a política. Conto com você, com o Roberto Claudio. Sigana Cassandra, deputado estadual. 55007. Nosso mandato será de inclusão. Com o Roberto Claudio. Sou militante socialista, líder sindical e estou com o Lula, presidente. Venha com a gente eleger um peão da Constituição Civil para a Assembleia Legislativa. Vote Néstor Bezerra, 50713, deputado estadual. Olá, sou o missionário Evonilson Barbosa, candidato a deputado estadual com o número 1900, renovação, feiação, estou com o capitão. Vista comigo e Damião Tenório Federal, a camisa da saúde mental, Marcos André Lopes, 19777, estou com o capitão. Meu povo, o Ceará ainda tem jeito. Sou o pastor Lauro, número 19123, estou com o capitão. Para buscar recursos para a saúde e devolver o sorriso do povo cearense, para deputado estadual, vote Doutor Isaac Rabelo, 30 mil. Para deputado estadual, vote Dudu, 22380, o número que a esquerda não aguenta. Estou com o capitão. Olá, pessoal. O Bolsonaro me convocou pessoalmente. Vote Alex Ceará para deputado estadual, 22120. Me siga nas redes sociais, Alex Ceará Oficial. Estou com o capitão. Eu sou Eliakim Landim, seu deputado estadual, em defesa da fé, da justiça e do trabalho. Lutarei por maiores oportunidades de trabalho para o nosso povo. Vote Eliakim Landim, 22678, estou com o capitão. Sou Gleison Feitosa, vereador de Canindé. Peço a todos os canindéenses que vote 22456 para deputado estadual. Vamos eleger o filho de Canindé. Estou com o capitão. A gente acorda antes do sol, para a luta. Só vê isso quem também está lá, feito a gente, antes do dia começar. Quem trabalha sabe o valor que isso tem. Quem não tem trabalho sabe a falta que faz. Se você sai de casa todo dia para trabalhar, sabe do que eu estou falando. O desemprego não é um problema exclusivo do Ceará, mas é um problema cruel, que só tem aumentado. Quando Roberto Claudio duplicou o número de creches em Fortaleza, foi pela educação e também para as mães poderem voltar ao trabalho. Quando implantou as escolas de tempo integral, foi também para que a rotina das crianças permitisse que mães e pais seguissem nos seus trabalhos. Quando Roberto Claudio fez o maior número de obras das últimas décadas na capital, não foi só pela infraestrutura da cidade. Hoje, havia milhares de cearenses trabalhando ali. Eu vou pegar a experiência que tive como prefeito de Fortaleza por duas vezes e levar para cada região do estado. Porque é o trabalho que faz a gente acordar e seguir em frente. Nós vamos criar 600 mil empregos em quatro anos, com o fortalecimento das indústrias cearenses. Grandes, pequenas e médias como esta aqui, que emprega centenas de cearenses. E também com obras, conjuntos de moradia popular no interior. Uma produção de energias renováveis, numa escala maior do que hoje. E com a retomada da força do nosso turismo em todo o país. Vamos ter uma representação do governo estadual em cada região. Uma equipe nossa vai monitorar o desemprego e propor ações que combinem com cada local. Serão mais empregos e oportunidades para as famílias trabalharem em paz durante o dia e dormirem em paz à noite. Voltar para a casa do trabalho tem um gosto especial. Quem trabalha sabe, e quem está sem trabalho, sabe a falta que faz. Razão e coração me dizem que é você. Roberto Claudio, vai cuidar do Ceará. Nossa gente não pode mais esperar. Aqui, que é onde meu pai nasceu, nessa casinha onde ele foi criado. Ele contava com muito orgulho que começou a trabalhar muito cedo. Ele gostava da roça. Só que a roça não foi suficiente para ele manter sua família. E foi buscar uma oportunidade em São Paulo. Mas ele, muito apaixonado pelo Ceará, quis voltar para o Estado. Por que ele não voltou para cá, para a Oroize? Porque aqui não tinha alternativa. Foi para a Fortaleza, onde nós fomos criados. Eu me lembro que meu pai nos proibia de ter qualquer outra atividade que não fosse a escola, que não fosse estudar. Eu fiz uma coisa escondida dele. A vizinha da gente tinha uma banca de revista lá na Parangaba. Ela precisava de alguém para ir buscar as revistas na distribuidora de manhã cedo. E eu comecei a acordar muito cedo, sair de casa para fazer essa atividade. E meu pai começou a desconfiar. E um belo dia, ele chegou para mim, eu com 14 anos, e perguntou. Vai, né? O que está havendo? O que você está acordando tão cedo? Você está indo para onde? E eu fui contar para ele. Pai, se o senhor me deixar trabalhar e estudar, e se minhas notas caírem, a gente volta para o pacto anterior e eu vou só estudar. Mas se as notas permanecerem boas e eu conseguir trabalhar e estudar, o senhor me permitir continuar trabalhando. As notas do capitão não caíram. Sabe onde ele foi parar? Virou professor, teve mais de 10 mil alunos, segundo lugar como oficial da PM, primeiro lugar no concurso da PRF, vereador mais votado, deputado estadual mais votado, federal mais votado, liberou verba para a saúde, 6 milhões para cirurgias de catarata, criou projetos de lei para a causa autista, para o combate à pandemia e para a segurança. E agora... O filho do seu Joaquim, um agricultor cearense, retirante e batalhador, pode ser o nosso governador. Fala, moçada, quem vem com a gente? Eu vou, eu vou, eu vou, para mim, marrom. Diálogo e respeito. Algo que aprendi com meu pai, um ex-agricultor lá de Orois. Inclusive, essa vai ser uma marca do meu governo. Diálogo com os cearenses e com o governo federal, seja quem for o presidente. A gente tem o foco em ter a melhor gestão da história do Estado do Ceará, mas para isso a gente vai precisar continuar com essa capacidade de dialogar com as pessoas. Eu amadureci muito durante esse período. Eu entendo que não adianta estar rebatando a crítica pela crise. O eleitor quer saber quem é o governador que vai matar a fome dele, quem é o governador que vai gerar oportunidades para quem quer trabalhar, quem é o governador que vai reduzir os impostos. Então é por ter vivido na pele que a gente vai fazer diferente. O governador não pode depender do presidente A ou B para fazer um bom trabalho. Depois que passa a eleição, o padrinho político vai embora. E se o governador for fraco, vai continuar tudo como está. Eu vou dialogar com qualquer presidente, porque o meu lado é o lado do cearense. Ou o governador se garante para realizar as mudanças que o Ceará precisa, ou não se garante. Eu me garanto. Para o Ceará mudar de verdade, no sertão, no litoral, no cariri, em sobral de pena forte, a fortaleza, de croata a ererê, todo mundo vai dizer que é capitão com certeza. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou com meu capitão para renovar o Ceará. Onde o povo quer, faz acontecer. Juntos pra sonhar, juntos pra fazer. Como um rio que corre pro mar. Essa força ninguém pode parar. É o mano de freitas. Para os pais, o filho dedicado. Do trabalhador, o justo advogado. Que deixou o seu recado, trabalhando pelo povo. E desde menino novo, nunca se deu por vencido. Cresceu num Ceará sofrido, que ajudou a melhorar. Foi secretário da educação e de todo coração se propôs a trabalhar. Duas vezes deputado, sempre foi bem combativo. E ao lado de Camilo, benefícios aprovou. Pela gente se dedicou e pra esperança deu norte. O Ceará três vezes mais forte é com Elmano Governador. Elmano Governador. Há oito anos, eu trabalho com Camilo na Assembleia, defendendo e aprovando projetos que permitiram a ampliação do atendimento de saúde para todo o Ceará. O que foi decisivo no enfrentamento da pandemia. Elmano ajudou a construir. Somando forças, ampliamos como nunca o atendimento na saúde, na capital e no interior. Entregamos dezoito novas UPAs, três policlínicas, o IJF2, o Hospital do Sertão Central em Xaramubim e do Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte. O Ceará criou uma rede descentralizada de saúde, ampliando o atendimento na capital e no interior. Muito está sendo feito e ainda há muito a fazer. Precisamos desafogar a demanda acumulada durante a pandemia. E garantir que as pessoas tenham cada vez mais acesso aos serviços de saúde na sua própria região. Proposta do Elmano na saúde. Vou abrir as policlínicas nos finais de semana para zerar a fila do atendimento especializado e ampliar o mutirão de cirurgias eletivas. Implantar o serviço de tratamento do câncer nos hospitais regionais. E construir o Hospital Regional Polo da região Centro-Sul, da região do Maciço de Baturité e da região de Crateuza e Amuns. E tenha certeza, vou concluir e colocar para funcionar o maior hospital do estado, o Hospital Universitário da UES, com 655 leitos em Fortaleza. O meu compromisso é fazer a saúde chegar mais perto de quem precisa. O Elmano é a pessoa certa para dar continuidade a esse grande trabalho que tanto beneficia os cearenses na capital e no interior. O Elmano é o homem de diálogo, é respeito, é amor, é companheirismo, é fraternidade. E o povo já nos disse o caminho. O caminho é a união, é cuidar das pessoas, é cuidar do Ceará. O Elmano é a pessoa certa que eu confio para continuar o trabalho aqui no estado do Ceará. Esse Ceará será três vezes mais forte. É Lula presidente, campeão senador e Elmano governador. Para nós avançarmos, Elmano presidente. Já, o Elmano é o trabalho aqui no estado do Ceará. Já. 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 Obrigado.